Olá galerinha, boa tarde, aqui pra mostrar pra vocês o banheiro pronto, acabado, olha só como ficou o banheiro prontinho, olha lá, base, chuveiro, tudo acabadinho, vou virar aqui pra mostrar pra vocês, olha lá, deixa eu fechar aqui a porta pra vocês ver melhor olha lá, como ficou, lembram daquela balcada antiga, agora essa aqui, aqui embaixo, como ficou, aqui depois eu vou botar o blindex, aqui também na área do box também, quero ainda mais botar o blindex aqui, chuveiro no lugar, vaso, caixa comprada, bruxinho inteiro, já botei papeleira, tirar tudo na esquema, botei essa luminária nova, a luminária nova, lá em cima também, tropei a luminária, a gente se liga ali, banheiro pronto, graças a Deus, cliente saque, valeu? até o próximo vídeo, ainda tem mais ainda, vou mostrar o quarto próximo também, que a gente tá fazendo o quarto aqui até bem, vou mostrar aí até o próximo vídeo, fui!